É os cap no beat Bailarina, me pisou com a ponta do pé Me prendeu com a ponta da língua Bailarina, cê fez o malandro dançar Deu um show e sumiu na neblina Bailarina, me pisou com a ponta do pé E me prendeu com a ponta da língua Bailarina, cê fez o malandro dançar Deu um show e sumiu na neblina Bailarina, bailarina É os cap, Guilherme Benuto, MC Livre Sou eu, papai, bora Vem, vem, vem Ô morena, tô tomando a loira gelada Pensando em você fumando um pós Como é que pode a gente ter saudade De alguém que a gente sabe que é próprio Aquele dia dentro do carro Você no meu cola, a cereira não forte Filme de adulto sem corte Coração que exafoga, mas como é que foi? Bailarina, me pisou com a ponta do pé E me prendeu com a ponta da língua Bailarina, cê fez o malandro dançar Deu um show e sumiu na neblina Bailarina, me pisou com a ponta do pé E me prendeu com a ponta da língua Bailarina, cê fez o malandro dançar Deu um show e sumiu na neblina Bailarina, cê fez o malandro dançar Deu um show e sumiu na neblina Bailarina, cê fez o malandro dançar Deu um show e sumiu na neblina